Olá meu amigo internauta, estou aqui para declamar mais um dos poemas que eu escrevi para você que é amante da poesia, os que são amantes do futebol e o título do poema de hoje é Nação Rubro Negra para homenagear todos aqueles amigos que torcem pelo Rubro Negro Carioca e aqui a lista de amigos que gostam de vestir essa camisa O meu primo João Dão sente uma paixão veemente Flamenguija de coração, torcedor muito valente No Maraca apanhou uma vez, a confusão fugiu que fez não teve que bater de frente Osmar, outro primo da gente, conhecido por Capado gosta de beber aguardente e correr atrás de gado Nilson, grande vaqueiro, flamenguista e raposeiro, pedreiro afamado Oscar, ladrão falado, de camisa tem um paiol Todo domingo é sagrado e é um jogo de futebol Para ele não existe empecilho Pega o trem, segue o trilho, faça chuva ou faça sol Dó com a Rixinal, só se ouve a cantiga Nego toma Rupinal, em todo jogo ele briga Mozart e Fabiana, nessa nação se emana Com Milena, nossa amiga Rodrigo não faz intriga, na torcida é competente No seu peito ele abriga, aquele escudo decente Neném, torcedor o filé E nosso amigo Tom de Miguel, flamenguista sorridente Obrigado por assistir! Obrigado.